Condenado, capturado no bairro do Jardim Maria Cristina, 11h55 da manhã de ontem. O capturado tem 25 anos de idade, desempregado. Ele estava ali no bairro do Jardim Maria Cristina, que fica logo depois daquela região do bairro do Wenzel, na região oeste de Rio Claro. E a polícia militar fazia o patrulhamento e avançou esse indivíduo em atitude suspeita. Ele tinha tido um benefício de saídinha temporária e não retornou para o CPP de Campinas. Os policiais civis ontem tentaram fazer contato com a penitenciária de Campinas, mas não teve retorno. O capturado reside aqui em Rio Claro, mas ele foi capturado pela polícia militar e retornou ao sistema carcerário. Daqui a pouco mais informações de condenados capturados nas últimas 12 horas aqui em Rio Claro. E teve uma ocorrência de roubo contra a transaonte, artigo 5º da lei do Código Penal, bairro BNH. Esse fato aconteceu ao meio-dia e 30 de ontem. A vítima foi uma senhora vendedora de 63 anos de idade, melhor dizendo. E nessa ocorrência foi subtraído um documento de licença da Prefeitura de Rio Claro e também um aparelho de telefone celular. A vítima, ela é vendedora de produto de leite fermentado, estava com um carrinho de refrigeração. Quando surgiu um indivíduo que puxou a sua bolsa, que havia o valor de 550 reais, e fugiu logo em seguida. Era um indivíduo pardo, ele não estava armado, e vestia uma camisa salmão e também uma bermuda preta. Ela estava com um par de chinelo branco e fugiu logo em seguida. Outras ocorrências de condenados capturados. Tem uma condenada, na verdade, capturada no bairro da Vela Paulista. Ontem, duas e meia da tarde, e a capturada, ela tem 45 anos de idade. Morador da região norte, aqui de Rio Claro, a Polícia Militar tinha uma informação, através do departamento do DETRAN, do supervisor do DETRAN, de que essa mulher era procurada pelo artigo 184 da Lei do Código Penal, que é violação de direitos. Ela foi encaminhada até a delegacia do plantão. Mais um roubo. Artigo 57 da Lei do Código Penal, Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 182, próximo do acesso à Limeira. Na verdade, esse fato aconteceu no último dia 31 de março, por volta do meio-dia 55, hora da comunicação, ontem, às 4h45 da tarde. A vítima, no caso, foi o motorista de um caminhão de 44 anos, que mora aqui em Rio Claro. Ele estava conduzindo um caminhão, mera, sete-mães, Axor, caminhão-trator branco. Esse veículo, com placas de Rio Claro, ali no trecho do quilômetro 182, da Rodovia dos Bandeirantes, quando ele fez uma manobra, porque ele precisava tirar fotos da sua carteira de trabalho. Ele foi abordado por dois assaltantes, que surgiram ali do local, armados com armas de fogo, e roubaram o seu cartão de débito do Banco Itaú e também o aparelho de telefone celular. A vítima esteve na agência bancária aqui em Rio Claro e recebeu a informação que tinham sido feitos débitos dos valores de R$ 130,00, também R$ 40,00, R$ 18,00 e R$ 10,50. Esse valor foi ressarcido pela agência bancária, mas foi vítima de roubo na pista. Mais ocorrências de condenados capturados. Temos aqui mais uma informação, esse fato aconteceu no Parque Industrial, aqui em Rio Claro, próximo ali da região norte, 8h05 da noite de ontem. O capturado tem 22 anos, operador de produção, polícia militar fazia o patrulhamento e avistou um indivíduo de suspeita. Puxaram a ficha dele. Ele tem uma condenação de 4 anos, 10 meses e 10 dias. Reclusão de regime semiaberto, artigo 33 da lei do Código Penal, que é tráfico de drogas. Mais um condenado capturado, ontem 7h45 da noite no bairro da Vila Nova, aqui em Rio Claro. Trata-se de um rapaz de 21 anos, que mora no bairro. Polícia militar esteve ali em frente à sua residência, tinha um mandado de prisão preventiva. Artigo 157 da lei do Código Penal. Polícia Militar trabalhou nessa ocorrência e o rapaz, ele foi apresentado na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça, segundo as informações na delegacia do plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui em Rio Claro. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Passe a acessar youtube.com.br, Jornal Cidade e faça sua inscrição.